Cantando pra vocês o Ate Azul Posso me jogar aí? Doente de amor Procurando remédio Na vida e na vida Numa porca a noite Tem uma guarda Aqui na zona A dor de amor É com outro amor E a gente cuida E curar a dor Desse mal de amor Na guarda azul E quando a noite Baixou o brilhante No trânsito da hora Os integrantes Da vida gordura Se foram doentes E a cama da noite Que estava morrendo Também foi embora Deixaram-se as portas Faltindo de noite Tive que sair Saí de mim Se não sigo rumo para ônibus 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 Eu bebei demais E nem consigo me lembrar Qual era o nome daquela mulher A prova noite da lua Eu bebei demais E não consigo me lembrar Qual era o nome daquela mulher A prova noite da lua Se detendo que rija Chama a homem E vai escutar o meu cantar Tava tudo Entra em mão Quai, seu app de vídeos curtos